Teresópolis Teresópolis, orgulho dos filhos teus Tu tens a proteção eterna do dedo de Deus Natureza bela, verdes campos em flor Cobertos por um lindo céu de anil Oh Teresópolis, tão bela Tu és a mais formosa das cidades do Brasil Teresópolis, terra de luz e de amor Tu tens meigo perfume em cada flor Teresópolis, orgulho dos filhos teus Tu tens a proteção eterna do dedo de Deus Natureza bela, verdes campos em flor Cobertos por um lindo céu de anil Oh Teresópolis, tão bela Tu és a mais formosa das cidades do Brasil Oh Teresópolis, tão bela Tu és a mais formosa das cidades do Brasil Laia 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 la